Se você está procurando flores, árvores, itens para fazer o seu jardim vertical artificial, aqui na Naturi Flores você tem tudo para deixar a sua decoração muito mais linda. A Naturi é uma empresa desde 1988, vendendo produtos de qualidade para que seu projeto fique muito mais lindo. E você que é lojista, você vai ter um preço especial de atacado. A Naturi Flores tem lojas em São Caetano do Sul e Belo Horizonte. E você também pode comprar pelo nosso site que nós despachamos para todo o Brasil.